Ela é super saudável, dá pra usar crua cozida e deixa tudo cor de rosa. Mas na Europa ela é branca e é transformada em açúcar e até em combustível. Ela veio debaixo da terra para dar cor e sabor ao nosso prato do dia. E hoje vai ter massa fresca de beterraba. Hoje nós vamos fazer a massa à moda antiga, nós vamos abri-la no rolo. Mas se você tiver um cilindro, você pode utilizar também, não tem problema. Além da beterraba, a nossa receita leva linhaça. Ela vai ficar nutritiva, gostosa e muito bonita. É bom lembrar que essa massa é vegana, não tem nada de origem animal. Veja aí os ingredientes. O primeiro processo que nós vamos fazer é a mucilagem da linhaça numa panela pequena. Você coloca a água e a linhaça e deixe em fogo médio até ferver. Depois você bate no liquidificador até ficar com esse aspecto aí. Então você reserva a sua mucilagem. Em outra panelinha você coloca a beterraba com casca para cozinhar. Quando ela já estiver cozida, você bate no liquidificador com um pouquinho de água do cozimento e reserva até a hora de usar. Está chegando a hora de colocarmos a mão na massa. A gente vai colocar em um bol as farinhas, a mucilagem, o sal e a beterraba. Agora a gente vai misturar bem. Quando a massa estiver soltando do bol, é hora de trabalhar com ela na bancada. A gente descansou a massa por 30 minutos. Agora é hora de abri-la. A gente está cortando a massa no formato de talharinho. Como ela é massa fresca, ela só leva 5 minutos apenas para cozinhar. Se você não for utilizar a massa na hora, você tem que deixá-la secar. Tem que enfarinhar bem para ela secar e não grudar. Você tem duas opções. Ou pendurá-la ou formar ninhos para secar melhor. Enquanto a nossa massa cozinha, olha só quantos benefícios a beterraba tem. Olha a beterraba! A beterraba contém vitaminas do complexo B, C, cálcio e fósforo. Com ela não tem desperdício. Podemos comer suas folhas, casca e talos. Além de adicionar a salada, uma ótima dica é transformá-la em suco. Pois é refrescante, tônico, diurético e tem ligeiro efeito laxante. E hoje nossa massa fresca de beterraba vai acompanhada de molho pesto. E quem vai provar é a Bianca Barbosa, chefe do Aconchego Carioca. Obrigada por ser vinda. E Bianca, tudo bem? Aí Luiz, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, já chega assim, né? Muito cheiroso. A gente trouxe pra você aqui hoje uma massa de beterraba, que a gente sabe que você gosta de beterraba, com pesto. Já pode comer? Vamos comer, vamos ver. Espero que você goste. Vamos experimentar aqui. Bom, tá aprovado. Você começou no Aconchego Carioca, levada pela sua mãe, Cátia Barbosa, né? E até então você não tinha a ciência de continuar na cozinha. O que mudou pra você permanecer até hoje lá no Aconchego? Aí eu tava morando fora do Brasil, minha mãe falou, cara, o restaurante tá bombando, preciso de ajuda. Então eu voltei pra fazer qualquer coisa. Eu comecei a estudar gastronomia. Eu fiz um estágio no Clod, então assim, eu estudava de manhã, ia pro Clod tarde e trabalhava no restaurante à noite. Então também quando você fica absorvido pela gastronomia, você liga, você pensa nisso, você conversa sobre isso, você vive isso todo dia. Então assim, ficou meio óbvio que esse era um caminho natural. e a gente vai gostando, né? Comida, aroma. A minha mãe não foi tranquilaça, assim, ela não, já não virei chefe de cozinha. Na primeira manhã foi garçonete, gerente, lavadora de pratos. E aí, enfim, fui cozinheira, 3, 2, 1. E aí virei a chefe da cozinha. E aí depois a gente abriu outras casas, e aí sim eu virei a chefe executiva. Entendeu? Foi um processo dentro de casa. Qual a sua visão em relação a chefes mulheres no Brasil? Tem uma valorização ou ainda tem esse preconceito de ser mulher, de ser... Não tem valorização, nem no Brasil, nem no mundo. Não existe. Se alguém acredita nisso, é mentira. Marca do machismo é ter best female chef. A gente não disputa com os homens? Best female chef, porque entre os 30 melhores do mundo não tem mulher? Como assim, né? Cara, ou os 700 pessoas que votam nos 50 melhores do mundo não vão nos restaurantes de ser mulheres. Ou não associam que é a possibilidade de que elas sejam a melhor. Porque nos últimos 20 anos nenhuma estava entre os 10 melhores. Ou elas não estão produzindo comida boa, ou eles não estão indo nelas. Entendeu? Então não tem essa valorização. Essa valorização é hipócrita, né? Best female chef, assim, com licença, muito obrigada. Não me dá, não. As mulheres têm um trato com o filho que é diferente, é uma demanda diferente. A gente já mamenta, né? A minha produção no aconchego carioca não foi a mesma nos últimos dois anos, depois que eu tive a Madalena. Entendeu? Eu notei os problemas acontecendo e a minha filha com cólica. Sabe? Isso é uma pequena... Assim, fora os assédios. Sim. Quantas pessoas me deram... E me deram um mole sutil, porque eu era filha da minha mãe. As mulheres não dão mole para os caras... Para o estagiário que está chegando, né? Tipo, sai daqui, cara. Vai trabalhar, vai aprender. Eu era a mais endurecida, eu era a mais bruta. Eu brigava, eu gritava, eu já apontei faca para a homina. Eu já virei para a função da Vila, eu não tenho medo de você. Entendeu? Aqui quem manda sou eu. Eu já tive que fazer cenas de filme, de falar assim, larga a praça e vai para casa. Se você acha que porque você é macho, você vai mandar na minha cozinha, você vai sair agora. E a minha mãe vai ser, vou ficar seis horas nessa cozinha até trocar a praça. Eu tinha que estar cantando como eu vou fazer as duas coisas, mas ele vai embora. Aqui ele não vai ficar... Eu não tenho certeza se o cara faria isso com o chefinho. Falando sobre isso ainda, a gente sabe que existem caminhos, com certeza, para mudar essa coisa, esse machismo, para acabar com isso. Quais caminhos você acha que a gente pode trilhar, o que a gente pode fazer para acabar com isso? Falar. Falar que tem machismo todo dia na cozinha. Falar que o funcionário está sendo machista. Falar que o amiguinho está sendo machista. Cutuca na ferida. Cutuca. Não deixa quieto. Não leva para a gente, porque a gente está acostumada a levar... O choro do filho está para a gente, o estresse do trabalho está para a gente, a gente vai se somatizando, vai ficando, entendeu? E fica tudo na TPM. Não é, cara, entendeu? E é isso mesmo, respeitar nossos ciclos, entendeu? É uma sociedade que não entende que a menstruação é um espaço de autoconhecimento. Entendeu? O primeiro dia dói para a caceta, para toda mulher. Entendeu? Nas tribos indígenas, os dois primeiros dias de menstruação, as mulheres estão recolhidas na OCA. Elas não trabalham para a tribo. Porque é um espaço de reconexão. Entendeu? Vai falar para a professora, que ela vai ficar dois dias por mês sem dar aula. Se ela não vai ser descontada. Vai falar para a chefe de cozinha que ela vai ficar dois... Entendeu? Mas é isso, gente. Eu acho a gastronomia sensacional. Eu acho que a gente pode mudar o mundo pela gastronomia. Para a luta de classe é importante, para o feminismo é importante, para a inclusão das pessoas trans, para a negritude é importante. Eu acho que a cozinha é um lugar de luta, cara. E é isso. Obrigada. Vocês terem me chamadas. Eu adorei. Valeu, Benda. Obrigada pela presença. A gente agradece muito pela tua presença, porque a gente ficou super feliz em te receber hoje. Um papo sensacional. Fuiu, né? Fuiu, cara. O pessoal da edição vai saber aí. Bom, gente, obrigada. Obrigadão, Bianca.